Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria Peso Meio Pesado. Vamos conferir. Ryan Bader. Antônio Rogério Nogueira. É agora ou nunca. Soco em um dois do bairro. Agora passando para o clinch de Muay Thai. Acerta a perna com o joelho no clinch. Entraram no clinch de Muay Thai. Mais uma ajoelhada. Essas ajoelhadas devem dar uns sete pontos na escala Richter. Passando para o clinch de Muay Thai. Vai esburrando e entra com o gancho por baixo. Agora no clinch de Muay Thai. Uma ajoelhada no tronco certeira. Acerta o tronco com o indireto. O chute alto acerta na cabeça. Jogou o adversário do chão. Ryan Bader está mandando bem na tática de hoje. Exatamente. Está seguindo a cartilha e está se dando bem. Mandar para o chão logo de cara e ir com tudo no ground and pound. Aí os dois de pé. Se separaram. O soco entrou ali. Aê! Ele está atotuado. É forte o chute na cabeça. Ele ficou atalado. Enfimou o uppercut com força. E manda um jab estandoso. Dá um de direita. Para a vida de queda. Perfeita a execução da queda. Que fortuna. Que fortuna. Está em cima. No curte fixo. Vai tentar finalizar com a americana. Conseguiu tirar o braço. Aí meia guarda. Se levantando novamente. Excelente chute circular atingindo a cabeça. Não conseguiu acertar o chute alto rodado. Agora uma cotovelada. Deu um chute circular baixo. Forte bloqueio desse chute. Escapa do jab. Mandou ver no chute de esquerda. Esse chute na cabeça foi com tudo. Excelente reação dessa queda. Firme na meia guarda. Bader de novo em meia guarda. Agora de pé novamente. Trocou a posição do clinch. E está no over-under. Ainda no clinch. Uma ajoelhada na perna. Bader aplicou um gancho duplo por baixo. Vai encerrar o combate. Bele a ajoelhada do Bader. Bela gancho na cabeça dele. E toca o sinal encerrando o primeiro round. Não faltaram bons momentos nesse round. Vamos assistir. Vimos aí golpes dos dois lados. Foi um round movimentado. Entramos no segundo round. Ryan Bader mostrou aí uma precisão incrível nos golpes. É importante ter paciência para não perder energia nos ataques. Pegou o adversário de surpresa com o direto na cabeça. Opa, achando bem os espaços. Bom soco. Vai cachegando o adversário com uma sequência perfeita de golpes. Se engana quem acha que o Jack não dói. Esse doeu. O soco não encaixou. Enfia ali um de esquerda. Togou o adversário de surpresa com o direto na cabeça. Controle pela lateral. Ele está escuridando. Não deixa ele terminar. Pegou por cima do crucifixo. Pegou pela lateral. Aí novamente não sai de controle. Fica na meia guarda. Agora na guarda fechada. Acertou uma boa martelada. Agora de novo os dois de pé. Chuta a cabeça, mas entra um bloqueio. Mandou um uppercut na cabeça dele. Transição para o flick. Direto na cabeça. Essa é a senhora de machucor. Essa é a senhora de machucor. Essa é a senhora. Encaixou uma sequência bonita. Agora a briga pegou fogo de vez. Nossa, um jab muito forte. Que trocação alucinante. Bom chute do Paddle. Golpeou a cabeça dele com o uppercut. O adversário deve ficar confuso sem saber de onde vem o próximo golpe. Ele está ferido. Ficou todo o ar com o golpe na cabeça. Olha que combinação. Essa derrubou com vontade. E acabou. Muito bem colocado o golpe que terminou essa luta. Veio com potência. Foi preciso e inesperado. Não houve nem chance de se defender. Vamos acompanhar no replay. Incrível a técnica. A tensão máxima por trás desse soco. Vamos ver aí. Incrível a potência desse soco. Olha isso. E aí de novo. O golpe entrando e foi perda total. Agora conosco, Bruce Buffer, com a decisão oficial. Antônio Rogério Minotouro Nogueira consegue a vitória por nocaute. A grande vida é um pouquinho engraçado. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Obrigado.